Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Saiba Mais, aqui no nosso canal Crisipanda do YouTube. Eu não sei se você sabe, acho que não, porque eu tô contando pela primeira vez, mas esse quadro ganhou um nome. Agora ele se chama Saiba Mais. Eu tava aqui lutando na minha cabeça pra chegar no nome, pensei explicando, explicado, sei lá o quê, e lembrei que lá no Instagram, toda vez que eu quero me aprofundar em algum tema, que eu quero falar um pouquinho mais com vocês, eu uso a hashtag Saiba Mais. Então se eu uso lá, eu uso aqui, é Saiba Mais e vocês que lutem. Beleza? Esse é o nome do programa. Eu tenho algumas tecnologias, porque antes eu sentava pequenininha no meu celular e ficava gravando, falando, aí eu subia, editava no celular mesmo, humilde meu programa era no início. Programa ousado de menina Cris que queria falar muito. E agora eu tenho inserções, eu tenho Panda Mendes aqui ao meu lado, gerenciando o meu programa. Se eu pedir coisas, ele insere coisas. Mentira. Não estamos ainda nesse nível de superprodução, mas eu já estou aqui pedindo uma abertura pra mim. Eu já tô usando aqui nos meus pedidos. Uma coisa eu já ganhei de cara, que é a alta tecnologia mais avançada de todos os tempos da história do YouTube, que é a inserção. Eu ganhei inserção, Panda Mendes. Você pode botar a minha inserção? Tling! Não veio com barulho, mas eu faço barulho. Porque aqui a gente trabalha no do it yourself com uma pessoa fazendo uma inserção. Bom, vamos conversar sobre Oscar. Esse é um tema que eu já quero conversar com vocês há muito tempo. E ontem foi o estopim da minha vontade. Por quê? A academia anunciou mais um pré-requisito, que é muito importante, de uma série de mudanças que estão acontecendo nos últimos anos. E que tem sido, assim, muito sensível, de muita discussão, de muito diálogo e de muita responsabilidade também, pra dar passos certos e não precisar ficar de tempos em tempos mudando tanta coisa assim na elegibilidade dos filmes para o Oscar. E aí eu decidi vir aqui, oficialmente, conversar com vocês sobre o motivo pelo qual o Oscar tá fazendo isso, pontuar um pouquinho o tamanho da relevância de todos os anúncios que saíram ontem, até pra galera poder compreender que, gente, contra pessoas preconceituosas, a gente não luta mais. Não dá pra entrar em guerra contra essas pessoas. A gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que desconstruir. A gente tem que construir um mundo melhor, sim. Só que a guerra gera vítimas e a gente não quer mais vítimas nessas guerras impensadas sobre preconceituízo, sobre preconceito, machismo, homofobia e tudo isso que assola a humanidade há tanto tempo. Enquanto os órgãos estiverem se adaptando, se ajustando pra fazer um mundo melhor, em que todos se sintam pertencidos, de fato, tá tudo bem. A gente tá fazendo as coisas certas. A gente tá seguindo o caminho certo. Então, bora lá. Ontem, a academia anunciou mais uma etapa da sua adaptação e é importante vocês entenderem aonde isso começou. Porque tem gente que literalmente chegou ontem nas mudanças do Oscar. E não é de ontem que as coisas estão acontecendo. Em 2016, vamos voltar aí, quatro anos atrás na história do Oscar, a gente teve uma premiação sem pessoas negras participando como indicados do Oscar. E isso, de fato, incomodou a opinião pública, incomodou o mercado de entretenimento e incomodou, finalmente, o, naquele momento, presidente da academia do Oscar. E ele falou, cara, não, não dá pra continuar assim, vocês têm toda a razão, a gente precisa pautar regras, a gente precisa tentar direcionar o público a pensar de uma forma mais inclusiva. E aí, ele criou ali uma série de medidas que aconteceriam, de acordo com o que ele determinou, de 2016 até 2020, essa era a meta inicial dele, pra que muita coisa mudasse no mercado, pra que, principalmente, os votantes, os membros da academia, trouxessem mais representatividade e mais inclusão. Ou seja, pra que os membros da academia realmente tivessem pessoas ali que representassem todo mundo que existe no mundo de alguma forma. E aí, eu não tô falando apenas de pessoas negras ou de mulheres. Existe toda uma camada de pessoas que sofrem algum tipo de preconceito ou de exclusão quando se trata de entretenimento. E a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Ontem, foram, então, anunciadas pela academia algumas novas medidas que, pra mim, até o momento, são as mais relevantes. E acho que a gente precisa ficar aí atento, porque elas vão entrar, de fato, em vigor, oficialmente, a partir de 2025. E, a partir de agora, a gente sabe aí que os filmes demoram dois, três anos, às vezes, pra serem produzidos. A gente vai ter mais filmes buscando incluir, buscando representar e buscando se adequar a essas novas regras e medidas do Oscar. Então, bora lá. Eu vou deixar o link desse post aqui na descrição, pra você que quiser ler um pouquinho mais. Tem outros posts lá no site, também, comentando, principalmente, esse Academy Aperture 2025, né, 2025, que é o título das medidas. É onde eles compilaram todas as medidas que eles pretendem alcançar até 2025, pra gente ter aí um Oscar mais justo e mais adequado a toda a indústria do entretenimento, e, principalmente, as pessoas que consomem o entretenimento. Querendo ou não, nós, aqui, público, também somos partes dessa indústria. Então, descendo aqui um pouquinho no post, tem aqui a mensagem oficial que saiu ontem no Instagram do Oscar, né, que é o The Academy, e eles explicaram aqui, mais ou menos, quais são essas medidas. E, mais abaixo, a gente deu uma traduzida e tem as explicações oficiais. Tem aqui, inclusive, a história de tudo que aconteceu nos últimos anos. Quem fez o presidente, que eu falei que se incomodou e falou, chega, ponto final, a gente precisa mudar, foi o Cheryl Bone Isaacs. Ele que colocou ali um posicionamento dentro da academia de que tudo precisava mudar em definitivo, porque não dava mais pra ser como antes. Bom, indo direto ao ponto das decisões que saíram ontem, que, pra mim, são as mais legais, a partir de agora, todo filme que quiser se eleger a categoria de melhor filme do ano, que, atualmente, é a categoria principal do Oscar, né, é a que muda a vida de milhões de pessoas, sejam os atores principais, ou a produção, ou o roteirista, ou o diretor, e, até mesmo, a equipe que participou daquele filme, todos são igualmente enaltecidos, todo mundo que participou do site de filmagem e da produção. Então, é, principalmente, a categoria que chama mais atenção e, portanto, a categoria que tem aí mais preocupação pelo ponto de vista da própria academia. A partir de agora, alguns padrões vão precisar ser seguidos dentro do Oscar. Eu tenho aqui, são quatro padrões, A, B, C, D, e, dentro desses padrões, a gente tem itens que precisam ser levados em consideração agora quando um filme for se candidatar à categoria de melhor filme do Oscar. O primeiro padrão é representação na tela, temas e narrativas. Pra atingir esse padrão, que é o primeiro padrão aqui de classificação, o filme deve ter um dos seguintes critérios. Então, a gente tem aqui três critérios dentro desse padrão 1 e ele precisa atender pelo menos um. Eles estão sendo até tranquilos de fazer essa restrição. O primeiro padrão é principais atores coadjuvantes. Pelo menos um dos atores principais ou atores coadjuvantes significativos precisa ser de um grupo racial ou étnico subrepresentado. E aqui, eu queria muito chamar a atenção de todos vocês porque existe uma batalha muito grande, principalmente das pessoas que decidiram ser resistentes a enxergar o óbvio, que é pessoas diversas existem e todo mundo tem que simplesmente aceitar. Não existe hierarquia em gênero, não existe hierarquia em identidade sexual ou identidade de gênero, qualquer coisa assim. E não existe hierarquia em cor de pele ou de origem, ou de qual continente você veio, de qual país você veio, de qual cultura você é. Então, a partir do momento que a gente decidiu que somos todos seres humanos e precisamos entender que a gente vive em um mundo só e não no mundo que é dominado por XYZ, a gente precisa entender que dentro deste mundo temos asiáticos, hispânicos latino-americanos, negros afro-americanos, indígenas nativos americanos e nativos do Alasca, Oriente Médio, Norte da África, havaianos nativos ou outro insular do Pacífico e outra raça ou etnia subrepresentada. O que significa isso? Pelo menos um ator principal ou algum coadjuvante principal, porque tirando os atores principais, todo mundo embaixo é coadjuvante, né? Você tem ali as pessoas que protagonizam o filme e depois você tem todo o restante do elenco. Só que você tem os coadjuvantes principais, que são aqueles que geralmente concorrem nas categorias de melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. Então, dentro dos atores principais ou dos coadjuvantes principais, nós obrigatoriamente precisamos ter pelo menos um, uma pessoa que represente algumas dessas pessoas aqui dos grupos étnicos subrepresentados. E isso é muito legal porque é aquilo, né? Se o mundo viveu durante tantos anos dentro de um julgamento, uma categoria e uma representação bem limitada de um perfil único de visão de conteúdo, para a gente poder se adaptar, algumas pessoas precisam de regras, porque naturalmente não está indo. Então, a academia tratou de fazer as regras. Depois tem o elenco geral, é o segundo padrão desse primeiro. pelo menos 30% de todos os atores em papéis secundários e mais secundários são de pelo menos dois dos seguintes grupos subrepresentados. E aqui a gente tem outros grupos que são, e aí você vem, tipo, depois que você veio da cultura, de onde vêm essas pessoas e tudo mais, você tem literalmente formas que a humanidade se subdivide, que não são culturais, são naturais, é intrínseca aqui do ser humano. E aí a gente tem, curiosamente, mulheres, grupos raciais ou étnicos, voltando lá àquela primeira categoria, LGBTQIA+, e pessoas com deficiências cognitivas ou físicas ou surdas ou com deficiência auditiva. O que isso significa? Que tirando personagem principal, coadjuvante, o elenco de fato do filme precisa ser pelo menos 30% representado por outras pessoas, trocando muito em miúdos aqui pra vocês, que não sejam homens brancos héteros. Plim! Ah, gente, o mundo é feito de outras pessoas. Se só existissem homens brancos héteros no mundo, existiriam mais pessoas? Acho que não. Então tem que ter essas outras pessoas que fazem o mundo acontecer, né? Que fazem o mundo, sei lá, existir. Enquanto o mundo, talvez... Ai, homens brancos héteros, desculpa, mas outras pessoas existem no mundo além de vocês. Desculpa quebrar magia. O terceiro item é o enredo principal e o assunto do filme. Os enredos principais, temas ou narrativas do filme são centrados em grupos sub-representados. O que isso significa? Personagem principal, ele pode ter lá todo o seu estereótipo padrão que todo mundo adora ver no cinema, um homem alto, branco, com os olhos azuis, hétero. Sei lá, o Henry Cavill, sabe? A tradução do Henry Cavill, ele pode estar ali protagonizando o filme. Só que, no entorno dele, existem outras histórias que também são interessantes de colocar ali na tela do cinema. Então, pelo menos, o enredo principal ou o assunto precisa ter esses outros exemplos ali dentro, sabe? Não tem que ser tão focado. Não é um diário do Henry Cavill, todo filme que vai pra Hollywood. Tem que ser uma representação, de fato, de coisas da vida real. E aí, a gente tem, novamente, mulheres, grupos raciais, étnicos e tudo mais. Isso daqui, se você pensar, nossa, isso é tão básico, né? Porque nós temos atores, atrizes, que estão incluídos dentro desses grupos aqui. E o que eles estão fazendo que eles não estão trabalhando? Que precisa ter uma regra que diga que, pelo menos, 30% do elenco de um filme ou do tema de um filme ou de pessoas que estão ali atuando e seguindo a obra precisam ser pessoas reais, pessoas que existem no mundo. Se vocês procurarem o discurso do Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra, no dia que eles venceram o Oscar por Pantera Negra, que ele subiu ao palco e fez o seu discurso, ele fala sobre a dificuldade das pessoas negras, especificamente, de não encontrar um lugar em Hollywood, de sempre ouvirem de todos os produtores, roteiristas e diretores que não existe um papel adequado pra ele. Quando ele passa exatamente os mesmos dramas na vida real, enquanto homem negro, que um Henry Cavill da vida, um homem branco, que está ali existindo, casando, separando, trabalhando, indo na padaria, o que seria um papel adequado a uma pessoa negra? O que seria um papel adequado a uma mulher? Ou a uma pessoa que pertence ao grupo LGBTQIA+. É exatamente essa questão que o Oscar está trazendo pra gente discutir. Precisa ter uma regra pra que toda essa indústria entenda que não existe um papel adequado para a pessoa. Existe a pessoa que, por conta da sua formação de atuação, se encaixa em qualquer papel que seja entregue pra ela. É o contrário. Não é a indústria que tem que impor isso, né? Seguindo pro segundo padrão, padrão B, liderança criativa e equipe de projeto. O que é isso? Pra atingir o padrão B, o filme deve atender a um dos critérios abaixo. E a gente tem aqui liderança criativa e chefes de departamento. É basicamente a mesma coisa do padrão A, só que indo pra parte administrativa da produção de um filme. Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre a Netflix, sobre o cancelamento de séries, eu vou deixar o link aqui na descrição, e eu comentei sobre como a gente tem que cada vez mais olhar essas empresas que geram empatia. É muito legal amar a Disney, amar a Warner, amar a Paramount, amar todos esses estúdios, porque eles fazem conteúdos sensacionais. Mas será que você tá olhando pra eles só de forma passional? Ou você tá entendendo que eles são uma empresa que ganham dinheiro, que lucram com as produções, que moldam a mente das pessoas anualmente através do Oscar e de suas produções, e que claramente precisam funcionar como empresas no mercado. Mas não adianta uma empresa entregar pra você um filme super representativo, porque tá super na moda, botar uma mulher empoderada quebrando tudo e conseguindo todos os seus sonhos, conquistando todos os seus objetivos, se ela, enquanto empresa, não aplica aquele conceito no dia a dia dela. Se os funcionários dela não incluem boa parte das pessoas que existem no mundo. Então, esse padrão B, ele vai pra dentro dos estúdios, ele vai pra dentro das equipes, e ele fala a sua liderança criativa, a galera que faz o filme, tem a mesma inclusão que você tá pregando como narrativa no seu filme. E aí a gente entra, então, na liderança criativa, chefes de departamento, e outras funções importantes, como tem aqui embaixo explicando, né, primeiro AD, Gaffer, supervisor de script, enfim, ele não pega só a galera ali, cabeça do cinema, de fato, ele vai pra equipe que trabalha todos os dias, que tá lá 10, 12 horas dentro de um set, garantindo que aquele filme chegue pra gente em algum momento depois da produção. E o terceiro item é a composição geral da equipe, que precisa ser, assim como no filme, composta por 30% de grupos subrepresentados. Então, de forma extremamente justa, o filme precisa te entregar, o estúdio precisa te entregar o que ele aplica no dia a dia dentro da empresa deles também, e eu achei isso aqui sensacional. O terceiro padrão é o acesso a oportunidades na indústria. Não adianta nada você fazer mundos e fundos pra gerar um filme multimilionário e lucrar bilhões de bilheteria se você não retorna pra sociedade. E pasmem, essa garantia nunca existiu, né, de que uma empresa de entretenimento tava ali entregando filme, lucrando, ficando rica, milionária, dominando o mundo, comprando todos os outros estúdios e não devolvendo nada. Então, esse padrão aqui exige que o filme atenda os dois critérios, ele precisa atender os dois, que é aprendizagem remunerada e oportunidades de estágio, isso é muito legal, você não trabalha só com pessoas que já estão estáveis no mercado, você gera emprego e você dá oportunidade pra novas pessoas desenvolverem de forma criativa. E o segundo item são as oportunidades de treinamento e desenvolvimento de habilidades pras pessoas que já estão. Então, se você tem ali uma pessoa que é assistente dois de produção e ela tem um sonho, sei lá, de ser roteirista, de ser diretora, de subir dentro dessa área de alguma forma e não morrer como assistente dois de produção, você como estúdio precisa garantir que essa pessoa tenha ali algum tipo de desenvolvimento de carreira, oferecer treinamentos, trazer, sei lá, os seus diretores pra poder conversar com a equipe, passar um pouquinho do know-how deles, do conhecimento deles, pra que todo mundo saia dessa produção melhor do que entrou. De novo, milhões na conta nem sempre resolve toda a vida de todo mundo que tá participando ali. Tem gente que recebe só o salário durante a produção e depois vida que segue. Os milhões são só pro estúdio mesmo, ou pros atores principais, ou pro diretor e pro roteirista, porque o resto, gente, foi apenas um projeto. O último padrão é o desenvolvimento de público e isso aqui é muito legal. Precisa atender a um único critério, esse padrão aqui, que é a representação em marketing, publicidade e distribuição. E aqui a gente entra exatamente no ponto em que muita gente... Opa, virou aqui meu celular. Eu não estou acostumada com a inserção. E aqui você entra exatamente no ponto que faz com que as pessoas questionem essas regras e não entendam. Existe uma tradição universal e eu estou falando do nosso planeta mesmo, de entregar conteúdos muito específicos com um ponto de vista muito específico e isso está sendo discutido cada vez mais na indústria do entretenimento. A gente está falando de críticos que se posicionam a favor ou contra determinadas produções e geralmente esses críticos são homens acima de 40 anos, homens que têm ali um status social elevado, então que têm um ponto de vista baseado, não errados, não existe ponto de vista errado, ponto de vista de todo mundo está certo, porque é pessoal. Sobre ponto de vista a gente não discute aqui, mas a partir do momento que você tem julgamentos com apenas um ponto de vista, você passa a moldar a forma que o mundo enxerga as produções. E eu vou trazer um exemplo aqui muito simples para vocês entenderem. Num julgamento, quando um criminoso está sendo julgado, existe uma banca de jurados para auxiliar o juiz na decisão final, porque o juiz, por mais que ele seja autoridade, ele não é absoluto na sua decisão, ele precisa ouvir ponderações, ele precisa ouvir opiniões, e a banca de jurados realmente ela traz ali da sociedade pessoas que representem vários tipos de pessoas. Então você tem pessoas do grupo LGBTQIA+, você tem mulheres, você tem mulheres solteiras, mulheres casadas, homens solteiros, homens casados, pessoas idosas, pessoas mais jovens, pessoas brancas, pessoas latinas, pessoas negras, para você poder incluir e ter opiniões diversas, baseadas em pontos de vistas diversos. E esse aqui, esse padrão, ele diz que a equipe de publicidade e marketing de um filme precisa atender os mesmos padrões do filme. E isso é uma coisa que eu ouço há muito tempo na indústria. Você não pode botar uma mulher negra para protagonizar um filme que não tem nenhuma pessoa negra na produção. Como que essa pessoa vai ser orientada e dirigida por pessoas que nunca viveram a realidade dela, por pessoas que não conhecem a realidade dela? Porque cada um de nós tem uma história diferente. E o mínimo que a gente pode fazer é entender que eu jamais poderei contar a sua história porque ela não me pertence. Então se você tiver um filme super inclusivo com um elenco incrível e depois você tiver uma equipe de produção super inclusiva com pessoas incríveis trabalhando ali mas a equipe que vai vender esse produto não sabe as frases certas não sabe as imagens certas não sabe com quem ela está se comunicando você não consegue passar a mensagem pode ter sido a produção mais brilhante do mundo. Quer ver um exemplo? Pantera Negra. O elenco praticamente 100% de pessoas negras. a produção técnica a equipe que desenvolveu o filme praticamente totalmente de pessoas negras. Na hora de vender esse filme todo mundo precisa estar alinhado com a mensagem daquele filme não pode ser plastificada tem que ser honesta tem que ser sincera tem que ser quem sabe falar e aí o meu exemplo é muito pessoal na New York Comic Con do ano passado eu encontrei com a figurinista do Pantera Negra a mulher que foi escolhida para fazer o figurino de Wakanda ela é ilustradora e ela estava no Artist's Alley da Comic Con vendendo a arte dela e eu cheguei para falar com ela ela estava com um figurino feito por ela com uma flor incrível no cabelo e quando ela foi falar sobre Pantera Negra comigo ela estava 100% alinhada com tudo do filme com a cultura com as cores com a origem histórica e cultural de todo aquele figurino de toda aquela trajetória porque isso é uma equipe realmente preocupada em estar integrada em ter uma mensagem que faça sentido e seja verdadeira para todo mundo porque aí qualquer um consegue falar sobre essa produção a partir do momento que o Oscar faz essas mudanças e traz esses pré-requisitos para você se eleger a candidatura de melhor filme você não está falando do melhor filme que atenda aos requisitos americanos de sucesso você está dizendo que é o melhor filme de acordo com o que o mundo viu naquele ano e aí você expande a cultura da sua premiação para realmente incluir para realmente fazer sentido para o mundo inteiro porque não adianta nada a gente ter no nosso histórico que um dia Central do Brasil foi indicado ao Oscar que um dia Fernanda Montenegro foi indicado ao Oscar quando você vai pesquisar sobre entrevistas da Fernanda Montenegro lá nos Estados Unidos e ninguém sabia nem conversar com ela todas as perguntas que foram feitas eram perguntas plastificadas e padrões do tipo como é para o Brasil estar no Oscar é exatamente como para os Estados Unidos a gente trabalha a gente merece e isso nunca foi colocado em pauta então a partir de agora e aos pouquinhos e você pode ler todos os detalhes dessa transformação lá no site eu vou deixar o link aqui até 2025 o mundo precisa se adaptar porque é literalmente se você não entende eu crio uma regra porque aí você vai ser obrigado a seguir essa regra e em algum momento isso vai virar normal para você e você vai entender e é isso que o Oscar está fazendo ele entendeu que se não existe bom senso que se faça a regra que se faça a lei para que o bom senso seja desenvolvido a longo prazo muita coisa ainda vai mudar no Oscar a gente está falando de 2020 a cerimônia de 2021 já vai ter algumas mudanças depois você tem a de 2022 23 24 e a partir de 2025 ninguém mais que não esteja adequado a todas as novas regras entra no Oscar na academia e se candidata a premiação pelo menos de melhor filme e aí é uma cadeia que vai aplicando obviamente se você tem os pré-requisitos atendidos na categoria máxima todos os outros vão ter também enfim diz aí se você gostou de saber um pouquinho mais sobre as mudanças do Oscar e sobre a verdadeira importância dessa transformação da indústria do mercado de entretenimento eu estou muito empolgada eu acho que tem muita gente morrendo e lutando todos os dias para que mudanças assim aconteçam então mesmo que sejam a longo prazo a gente tem que comemorar cada micro vitória de inclusão e representatividade que acontece no mundo comenta aí o que você achou mesmo que você seja contra ou a favor eu quero ouvir a sua opinião aqui é um canal livre para opiniões diversas sinta-se à vontade aqui nos comentários não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal e em breve eu volto com o meu programa quem sabe com uma abertura em algum momento não é a Pão da Mendes para de cobrar caramba beijo e até a próxima tchau 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 tchau